Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual a melhor forma de vocês ligarem as baterias em série e paralelo. Você pegar um conjunto de baterias e agrupar elas em série e paralelo, formando um banco de baterias para você ligar no seu sistema de energia solar off-grid. Então pessoal, vamos aqui para a tela. Temos aqui 4 baterias, cada bateria de 105 Ampere-hora, 12 volts. Então vou numerar elas primeiro para ficar mais fácil da gente fazer aqui a explicação. Essa será a primeira bateria, essa daqui será a segunda bateria, essa a terceira e essa última a quarta bateria. Então vou mostrar para vocês aí as duas formas que é mais comum da gente ligar essas baterias. Primeira forma é ligando primeiro as baterias em série. Então estou ligando aqui a bateria número 1 positivo dela ao negativo da bateria número 2. E vou ligar aqui o positivo, essa terceira bateria, ao negativo da quarta bateria. Então as baterias aqui, dois conjuntos de baterias ligado em série. Então vamos fazer agora um pequeno cálculo para a gente também aprender quanto é a capacidade desse banco de baterias. A primeira ligação aqui em série, então a gente soma o valor de tensão, 12 volts dessa mais 12 volts dessa. Então teremos aqui 24 volts e continua, permanece o mesmo valor de corrente, os 105 ampere-hora. E aqui nesse outro banco de baterias aqui também, a mesma forma, teremos 24 volts e 105 amperes-hora. Agora sim, vamos fazer a ligação em paralelo entre esses dois conjuntos que estão em série. Então pegamos aqui o positivo dessa quarta bateria, ligamos ao positivo dessa segunda bateria. E ligaremos aqui o negativo dessa terceira bateria ao negativo dessa primeira bateria. Então para finalizar aqui a capacidade desse banco de baterias, na ligação agora em paralelo, então na ligação em paralelo vai permanecer os 24 volts, a tensão permanece a mesma, então será 24 volts. Porém agora somaremos o valor de corrente, 105 ampere-hora dessa ligação em série, com 105 ampere-hora dessa outra ligação em série, então teremos 210 amperes-hora. Essa daqui será a capacidade desse nosso banco de baterias. Para finalizar essa ligação, vai sobrar aqui nessa extremidade o negativo e o positivo aqui dessa outra, aqui vai sair os 24 volts para conectar no controlador de carga. Então, essa ligação é a que você tem aí no seu banco de baterias, então preste bem atenção no que eu vou falar para você agora. Esse banco de baterias aqui com primeiro esses dois conjuntos ligados em série e depois em paralelo, ela tem uma grande probabilidade de ter desbalanceamento aqui entre todas as baterias. Isso por quê? Porque eu posso ter o desbalanceio aqui dessa primeira bateria com a segunda bateria, estão ligadas em série, assim como posso ter também o desbalanceamento entre a terceira e a quarta bateria, e ainda podemos ter valores diferentes entre as quatro baterias. Então, se você tiver essa ligação aí no seu banco de baterias, já é bom você fazer uma pequena modificação. Vamos ver aqui a outra opção, que é a opção mais adequada para ligar as baterias. Nessa opção, deixa eu numerar também aqui essas baterias. Então, essa será a bateria número 1, essa será a bateria número 2, essa é a bateria 3 e essa é a bateria 4. Nessa ligação aqui, pessoal, primeiro vamos ligar aqui os conjuntos das baterias em paralelo, então vamos ligar aqui negativo dessa primeira bateria ao negativo da bateria terceira, vamos ligar positivo dessa bateria aqui número 1 ao positivo da bateria número 3, certo? E também vamos fazer aqui a outra ligação do outro conjunto em paralelo, ligando negativo da segunda bateria ao negativo da quarta bateria, e positivo da segunda bateria ao positivo da quarta bateria. Então, pessoal, vou fazer o cálculo aqui também para vocês, para vocês verem aí a capacidade desse banco de baterias. Na ligação primeiro, a ligação agora em paralelo, na ligação em paralelo permanecemos com o valor de tensão, então vai permanecer os 12 volts e vai somar o valor de corrente. Então vai ser 105 amperes dessa com 105 amperes dessa, 210 amperes hora. desse outro lado também da mesma forma, teremos 12 volts com 210 amperes hora. E agora, para finalizar, temos os dois conjuntos ligados em paralelo, então temos que fazer o fechamento para que elas fiquem em série, em série e paralelo. Então, para isso, vamos fazer a união aqui do positivo dessa primeira bateria com o negativo da segunda bateria. Aqui, pessoal, é até importante, se você tiver um cabo de bitola maior do que esses outros que você vai estar ligando aí no banco de baterias, você pode ligar para ser um reforço aí nessa série entre um conjunto e outro. Então temos agora um banco de baterias, série e paralelo. Tínhamos primeiro aí os dois conjuntos em paralelo, e agora fizemos uma ligação em série. Então, como resultado final, teremos agora, somamos o valor de tensão, então teremos 24 volts, e vai permanecer o valor de corrente, os 210 amperes hora. 210 amperes hora. Então, pessoal, achei legal passar esse cálculo para vocês, para vocês aprenderem como fazer esse cálculo de baterias ligadas em série, baterias ligadas em paralelo, e depois você agrupar, fazer o série paralelo. E para finalizar essa ligação, pessoal, teremos aqui nas extremidades da bateria 1 e da bateria 2, onde sairá aqui positivo e negativo com o controlador de carga, os 24 volts e 200 amperes hora. Então, pessoal, essa é a forma mais adequada, porque sabemos que nos conjuntos, as baterias ligadas em paralelo, tem menor probabilidade de desbalanceamento do que as baterias ligadas em série. Então, pode ser que tenha um desbalanceamento aqui, desse lado, desse primeiro lado, que está ligado em paralelo, com esse segundo lado, e menos probabilidade de ter diferença de tensão aqui das baterias ligadas em paralelo. Apesar que ainda tem essa possibilidade mínima, mas tem até pela distância que vai estar o cabo aqui. Está chegando primeiro a alimentação nessa bateria número 1 e depois nessa bateria número 3, na ligação aqui em paralelo. Então, tem uma pequena probabilidade de ainda ter o desbalanceamento também entre elas, mas não tão como era lá naquela situação das quatro baterias que estavam dois conjuntos ligados em série e depois em paralelo. Porém, pessoal, ainda tem um item que é indispensável você utilizar quando você faz a junção de baterias ligadas em série ou em série em paralelo, que é o balanceador de baterias, para que aí sim ele faça o trabalho dele e não tenha a possibilidade de ficar com suas baterias ali desbalanceadas. Então, para completar essa ligação, vamos colocar um balanceador de baterias, onde faremos as ligações aqui. O negativo dele vai vir até o lado aqui do negativo das baterias. O cabo positivo vai vir até o borne aqui onde vai estar os positivos das baterias. E o comum dele vai ligar aqui no centro, entre uma bateria e outra, entre um lado e outro aqui das baterias. Ele vai ser o coletor, caso tenha diferença de tensão aqui. Vamos colocar aqui, pessoal, como se esse lado aqui é o lado A e esse lado aqui o lado B. Então, pessoal, com o uso do balanceador de baterias, aí sim ele vai tentar o máximo aqui resolver o problema de desbalanceamento entre as baterias. Caso o lado A esteja precisando de um valor maior de corrente, então ele vai mandar esse valor de corrente por esse cabo aqui negativo. Caso o lado B aqui esteja precisando mais de corrente, ele vai pegar também por esse coletor aqui e mandar por esse cabo positivo um pouco a mais de corrente para manter as tensões equilibradas aí no banco de baterias. Então, pronto, pessoal. Apresentadas aí as duas opções de ligação de baterias em série paralelo. Certo? Essa última forma aí é a forma mais correta para que você consiga manter o seu banco de baterias aí bem balanceado e de preferência sempre utilizando o balanceador de baterias. Então, se gostaram desse vídeo, deixe esse like aí para fortalecer. Participe também aí nos comentários, deixe seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, clica aí no botãozinho inscreva-se, marque também a opção de sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.